Hoje nós estamos aqui no segundo dia de obras do novo ambulatório. Esse ambulatório já pertenceu a essa região, em função da pandemia nós tivemos a alteração de local dele e preparamos o retorno agora para o lugar de origem. E nessa mudança temos novidades para atender a demanda reprimida, a doutora Vera vai falar um pouco sobre isso. Bom dia. O ambulatório, a princípio, num primeiro momento, ele vai estar voltado para a gente cobrir as demandas que são grandes no município, então serão vários especialistas que estarão vindo para a gente colocar em ordem toda a nossa demanda e num segundo momento a gente vai discutir nesse ambulatório quem dessas especialidades vão ficar ou não, como fixos, o que depende também do financiamento público. Então a gente depende de financiamento para poder ter todas essas especialidades. Mas em um primeiro momento a gente vai dar prioridade a toda essa demanda reprimida de uma série de especialidades que a gente tem e que precisam ser resolvidas agora de imediato. Na verdade, doutora, o que a gente está vendo nesse momento é trabalhar alguns temas que o município precisa. Então eu destaco a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde do homem. Então diversos temas relativos à saúde juquitiva serão abordados agora nesse momento de transformação do ambulatório. Agradeço a todos. Registro novamente os nossos agradecimentos ao prefeito Ares Cossato e também a confiança que a sociedade tem depositado ao Poder Legislativo. Muito obrigado a todos.